Mais uma vez, não percebo qual é a grande celema que se está a gerar à volta desta questão do novo hospital. Houve um amplo consenso na Assembleia Legislativa da nossa região a propósito da necessidade de termos o novo hospital. Esse consenso foi traduzido até em medidas da própria Assembleia que foram propostas no âmbito da República. Houve iniciativas dos partidos, de alguns partidos individualmente, até do Partido Socialista, no sentido de, na Assembleia da República, providenciarmos também aquilo que achávamos importante para que fosse atingido esse desiderado. E, portanto, as coisas estão a fazer o seu caminho. Bem entendido que um projeto desta envergadura não se pode pensar de um dia para o outro, e nós somos os primeiros a admiti-lo, e às vezes, quando acusamos o PSD, também era bom que reconhecêssemos isso. Precisamente, isto que estou a dizer, também envolve alguma crítica relativamente ao Governo Nacional, que, como é sabido, já fez imensos avanços e recuos nesta matéria. E, portanto, uma infraestrutura dessas, que é importantíssima para a região autónoma da matéria, não pode estar sistematicamente sujeita a avanços e recuos do Governo Regional. Sim, mas as coisas... Mas é bom que nós não nos esqueçamos daquilo que nos trouxe ao ponto em que estamos. E essa é a questão. E, portanto, foram, enfim, suscitadas várias questões do novo hospital, um novo, um hospital, o da Cruz de Carvalho recuperado, em Santa Rita, na Cruz de Carvalho, andámos para trás e para a frente, e a verdade é que se fizeram expropriações também, em Santa Rita, depois abandonaram o projeto, e agora recuperámos novamente o projeto. E a ideia é saber, por exemplo, em que situação é que estão essas expropriações. Mas, o que é que foi feito? Em determinada altura, sabia-se que havia uma parte que estava feita, menos de metade das expropriações. Mas o processo não está nessa fase. Está na fase de ser considerado num projeto de interesse comum, não é? Mas está muito atrasado. E saber até o ponto em que o Governo da República vai ou não, de certa forma, ajudar neste projeto. O que estou a dizer é que, se nós tivéssemos feito o trabalho de casa todo, e isso tivesse tudo à espera de uma decisão do Governo da República, eu compreendi esta celeima toda. O problema é que o processo não está assim tão avançado. Embora nós reconheçamos que, face ao esforço que tem sido feito, de todos os partidos, no sentido de, de alguma forma, sensibilizarmos o Governo da República para que tenhamos essa infraestrutura que é central para a saúde na Madeira, eu não tenho qualquer dúvida, e há compromissos públicos, do Sr. Primeiro-Ministro, do Dr. António Costa, no sentido de consagrar esse projeto. Independentemente daquela que foi a opinião, e isto é público, não estou aqui a inventar nada, nem a informação privilegiada sequer, independentemente daquela que foi a opinião do Conselho de Finanças Públicas, que é, enfim, é meramente indicativa e que não invalida que, no orçamento de 2017, tínhamos, de facto, alguma verba para isto. Portanto, está convencido que isso vai acontecer? Eu estou convencido que, quer dizer, eu quero fazer fé na palavra das pessoas e na palavra do Sr. Primeiro-Ministro. E isso é público, é público, ele disse-o, e reafirmou recentemente, ao Secretário Regional das Finanças, que estava a reequacionar toda essa questão. Mas, ultimamente, não temos assistido por parte dos membros do Governo da República com essa convicção, pelo menos assumirem isso. Ainda hoje, por exemplo, o Presidente do Partido Socialista foi criticado porque falou do Ministro da Saúde e diziam que ele não percebia nada disso porque o processo estava dependente do Ministério das Finanças. E, portanto, é bom que nos entendamos, nós temos que fazer lobby no Ministério da Saúde e temos que fazer lobby no Ministério das Finanças. E isso está a ser feito, tanto num caso como no outro. E, portanto, o que se pretende e o que está a ser feito, e não questionamos aqui a unanimidade que existe em torno deste processo, é exatamente resolver as coisas. Agora, o que nós entendemos é que temos que fazer os contactos que têm que ser feitos, e eu sei que vários partidos estão a fazer o seu papel, e o Partido Socialista também, no sentido de que as coisas sejam obtidas. E que a obra avance, não é? E que a obra avance, mas não é que se percebam que a obra não avança, não avança, porque o Governo da República não quer. E eu pergunto onde é que está, qual é o projeto de financiamento do novo hospital. Mas há trabalho feito, que o Governo da República já entregou, o Governo Regional já entregou o Governo da República. Com certeza que termos a oportunidade de falar nisso aqui, e se calhar o próprio Jaime Filipe Ramos. Deixe-me só dizer aqui mais um elemento. Como se recordará, alguma crítica que nós fizemos no ano passado na Assembleia Regional tinha a ver com quais as verbas que o Governo Regional tinha previsto em sede de orçamento para o hospital, e elas eram residuais. E, portanto, se para 2016 as verbas que o próprio Governo Regional, que é o principal interessado, sendo que o principal interessado de facto é o povo madeirense, e isso é que releva, considerou o que considerou, está agora a dar tiros para o ar numa questão que é prematura, num orçamento que está a ser discutido, enfim, minimamente preparado, vai ser discutido ao longo do mês que vem, e não estou a perceber esta celema. Eu quero acreditar, e faço fé, e faço fé na palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que não só em relação ao Partido Socialista, mas publicamente em relação a governantes da região autónoma da Madeira, suspendeu essa opinião.